Minha mãe ficou uma pistola, mano, quando eu pegava saco de lixo dela pra fazer rabiola, mano. E tem uns sacos aqui, saquinho, né? Normalmente a gente compra alguma coisa e sempre sobra, né? Saudade de levar bronca. Às vezes a gente, na hora, né? Ficava bravo. Pô, mãe, é só um saco. E hoje eu tenho saudade de levar essas bronca, né, velho? Vídeo novo silenciano, tô bom na área. Vamos estrear a laje lá, né? A laje que tá sendo construída aí na quebrada. Vamos empinar um peixão. Então vamos fazer um rabiolão pra ele daquele jeito. Rabiola caseira, né, ó. Vai ser daquele jeito nosso, pai. Você que não sabe fazer rabiola, pai. Você não teve infância, mano. A melhor coisa do mundo é fazer rabiolinha. O vento tenebroso e você na correria pra pôr outro piponoto pra você perder um, mano. Então é isso. Vídeo novo silenciano. Muito orgulho. Tentando fazer uma rabiolinha. Tentando pagar de maloca. Tem lá aí que fala. Fideriza. Vamos ver lá como é que ficou a nossa laje, né? Vamos ver se já dá pra pisar. Tamo junto, Fideriza. É nóis. Ó, ó. Qual que foi isso aí? Já vem, trupe? Ó. Ó, vem. Ó a chama, ó. Ó. Tá meio ruim de estirante, hein, velho? Ó. Ah, moleque. A favela prevalece, mano. O cara faz vádio pra empinar a pipa, velho. Vai ficar louco, hein, mano? Mano, é só de dominar a zona leste, velho. Chegou a caixa, né, pra mim. Pré-treino, bruxaria, amostra, sabor guaraná. Vou mandar real pra vocês do pré-treino, né? Sabor, textura. Eu sou muito professor, caralho. Já ia falar. Deixa o bruxo falar, né, pra vocês não me julgaram. Mano, o Tugura é zica, mano. O molequinho usou pré-treino desde o primeiro vídeo. Desde o meu primeiro vídeo eu uso pré-treino, velho. Então, antes de gravar vídeo já era fã, fanático, lunático por pré-treino. Então eu amo pré-treino, velho. Esse é um sabor que chegou, tem quatro sabores, né? E eles estão fazendo um pré-treino chamado bruxaria, né? Não sei qual é a dose, vou utilizar uma dose humilde. Uma. Duas. Não sei o que tem aqui dentro. Particularmente, eles falaram só pra eu experimentar se vai dar brisa. Mas, como eu sou um cara, como é que se diz? Analítico, né? Eu gosto de analisar tudo. Desde sabor. Desde textura. A textura tá bem fina. É difícil o maquinário deixar bem fino assim. Se espuma ou não, se explode ou não. Então vamos testar, né? Vamos experimentar. Vamos ver como que dá essa liga, né? Água gelada e pó. É, cara, sou crítico, velho. Então vamos ver aí, faz uma forma. Sou bem crítico. É. Vou ver se ele sobe. Vou pôr o restinho embaixo. Não pode. Dá chacoalhada, né? É, tem um pouquinho de pó, mas vamos experimentar. Mano do céu. Que porra de sabor é esse, velho? O pré-treino eu tenho que lembrar algo doce, cara. Algo bom, algo... Ô, que pré-treino horrível, cara. Que pariu, velho. Não dá pra tomar, mano. Vou ver. Vou virar porque eu não vou agir desperdiçado. Ainda bem que tá em pé. Não dá pra tomar, velho. Primeiro teste, sabor. Tá igual o pré-treino do meu brother Giga lá, né, mano? Ruim. Como é a forma? Vocês mandaram, eu mando a real. Tô mandando a real. Sabor horrível. Tem outros três sabores. Eu vou experimentar no decorrer dos vírus aí. Acompanhe. Esse é um pré-treino que tá sendo elaborado por mim. Vai ser aprovado por mim se for lançar. Mas não com esse sabor. Sabor tangerina. Sabor limonada. E sabor melancia. Vamos ver. Acompanhe. Nossa, tô bem louco. Olha o pós-treino dos caras aí, velho. Alface, hambúrguer, salsinha, salada. Isso aqui não vou falar o que é. Tapioca dadinha. Já comeu aqui já, né? Já, paguei a posta. Já comeu? Você tá no projeto? Ah, mas eu vou pedir o certinho ali. Tapioca zero. Franguinho sem sal. Só. E um queijinho de ricó. É, logo duro. Aqui você faz isso. Aqui tá gravando, né? Se você tá gravando, você faz isso, né? Ele não quer falar da doce que ele pediu pra ver que é doce. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui na tapioca dadinha. Particularmente a melhor tapioca que eu já comi na vida. Caralho, tu tá puxando o saco dos caras, não. Já comeu tapioca. Mano, é boa. É sério mesmo, não é? Já comeu? É caro. Já comeu? Você nunca nem comeu? Ah. Comeu aqui já? Não, aqui não. Nunca comeu. Não. Perdeu na virgindade. Perdeu na virgindade. Não, mas não é puxa saco não. O bagulho é bom, né? Vamos ver. Caraca, tapioca dadinha tá moral pra nós, hein? Sucão de maracujá, velho. Esse aí é natural, hein? Natural ainda. Apera que não pudei comer, né, velho? Só tem que beber, né? É, posso? Natural na adoçante, ó. Não é nem açúcar, é adoçante isso aqui. Esse aí é adoçante. Separado, manigre, ó. Você trouxe aqui separado. Caraca, né? Cala, louco. Vim aqui, a gente vim aqui em um abortão, com a olhinha e falei, sério, mano. Já senti mudança já? De longe, na hora que eu vi mais troncudo, assim, eu falei, sério, mano. Me xeracão. Todo abortão, tudo aborto, né? Mas aquela tapioca de Kinder Ovo você falou? Aquele pediu? Você falou? Ah, pediu. Mas a gente pediu uma. E você, pai? O treino é primeiro. Ah, sei lá, mano. Vou começar agora, vou começar. Eu falo assim, ó. Você é louco? Pô, tava ruim, pai. Tava ruim. Não, vai, mas ele tá cheio. Mas tava treinando o menino. É, dá treino. O que eu descobri hoje? Fazer um canal. Qual o nome? Cholas. Vai cuidar do canal dos meninos, vai acabar os meninos. Aquele togurro tá quebrando, né? Então vamos compartilhar. Sim, tá. Se isso dá certo aí. Ajudar alguma estratégia aí, pai. Então hoje, Lucas, meu primo, tem a obrigação de criar um canal hoje, chamado Cholas. Já pra dar início as gravações e os três, cada um vai ter um canal. Chola maior, Chola menor. Vou saber se é um Chola, pai, mas vai passar por um batizado aí. É Cholão. Cholão. Vai tomar um bom. Vai ser Chola. Vai ser Chola. Vai ser Chola. Cholão. Pesa biita. Tomei com arroz. Carboidrato à noite. Pode, Cholão? Cara, tô acostumado a fazer carne e jejum. Eu tenho que ter alguma reserva aí nutritiva, né? Alguma reserva de energia. E o carboidrato é uma fonte de energia, né? Mano, acabei de abrir aqui umas cinco vezes. Tem coisas que não tem preço, né? Você abrir sua cozinha e deparar com o sonho da sua vida aqui, né? Tipo assim, é um bem material. É algo fútil, né? Que alguém pode vir roubar. Pode vir, eu cair, ralar. Mas não é questão de ter, né? Não é questão de ter. Se olhar pra sua garagem e ter duas máquinas, né? A gente pode se dizer comparado aí com a os demais carros aí da média da população brasileira, né? Da média das motos brasileiras. Não é questão de ter. É questão da conquista, sabe? Eu falo que foi do meu suor, né? Foi uma conquista minha. Eu fui, quis, conquistei, né? E quando eu falei que eu não tenho condição de terminar a casa lá, em nenhum momento eu implorei dinheiro pra vocês, Celso. Não vou fazer vaquinha online. Por enquanto, tá tranquilo. Eu vou resolver isso. Às vezes, o modo que eu falei com vocês, eu posso ter deixado ah, ele vai fazer alguma vaquinha online, ah, ele vai ganhar dinheiro dos inscritos. Não, galera. Vamos ganhar dinheiro das empresas. No sentido de ajudar, não é de ganhar, né? Porque a casa tá lá, tá lá pra gerar conteúdo, né? E desculpa falar ganhar dinheiro das empresas, né? Vamos pedir ajuda pras empresas, né? A IBTV, a galera que tá junto com a gente, a Power já se manifestou, falou que vai ajudar ali, né? Vai ajudar. E ali tem o o pessoal dos Tcholas também, né? A sala ali vai ter uma sala gamer pros Tcholas. E vai ter uma sala pro os moleques o dia inteiro jogando, velho. Pedir pra ele fazer o canal. Cadê o canal? Vai jogar, joga. O dia inteiro jogando off-duty. E acha que é bom ainda, ó. A vida tá boa? Deve tá, ó. O dia inteiro. Morreu? Isso que é bom. Morreu? Então é mais ou menos isso, galera. Nenhum momento pedir dinheiro pra vocês. Eu tô aqui pra ajudar vocês a arrecadar dose das empresas, camisa das empresas, pré-treino das empresas pra distribuir pra vocês. Inclusive, eu quero já assalentar que esse mês aí de maio eu vou fazer outro evento distribuindo coqueteleira, distribuindo pré-treino. É isso que nós queremos, mano. As empresas querem estar com o Toguro? Vai ter que ajudar os inscritos, mano. Então deixa bem claro, galera. Não quero dinheiro de vocês. Eu só quero comentário, like, só quero que vocês estejam junto com a gente. Não trombar na rua, trocar que ver, pedir aquele colante. É isso que eu quero, mano. Tô longe de querer assaltar vocês, roubar vocês e pedir dinheiro pra vocês. realmente, se algum dia eu vier é porque a situação tá pesada e seja pra pedir dinheiro pros Tcholas, sei lá, pagar faculdade e olhe lá, enquanto eu estiver trabalhando eu vou pagar com os meninos tudo que eles precisarem, adoecer, tacotoguro. Não vai adoecer nunca, mas se precisar eu vou cuidar desses moleques aí como eu já considero uma da família, tá ligado? eles não são nada meu. Inclusive eu vou gravar um vídeo específico aí quem é os Tcholas, muita gente acompanha o canal e não sabe quem é os meninos, né? Mas eu vou gravar, eles estão dormindo ali agora. A porta do quarto ali eles não tem não tem chave, qual a chance? vamos acordar eles pra vocês verem. Acordar não, só ver se eles estão acordados. Os moleques não dormem, velho. Queria a opinião de vocês, né, a respeito do canal. Eu sou uma pessoa que desde o início eu não mudei minha edição, não tem cortes, não tem essa cortada de respirada, não tem meme. Meu canal é bem simples, né? Só é eu e eu mesmo. Queria perguntar duas coisas pra vocês. Uma, vocês estão gostando dos vídeos diários? Vocês gostam de vídeos curtos, longos? Vocês gostam da minha edição? que não tem quase edição. Eu sou muito julgado pelos meus amigos, né? Outros vloggers aí que me julgam. Pô, por que você não edita vídeo? Põe isso, põe musiquinha. Eu falo, cara, meus vídeos são assim, velho. Pega, eu tô gravando até do celular hoje em dia. Não é câmera chique. É um celular bom, celular top de linha. Então, já gravo, já posto pra vocês, já mando pra vocês. Tá tendo quase dois vídeos por dia e um vídeo por dia. Então, eu queria a opinião de vocês sobre esse assunto. Segundo assunto, sobre a casa, em nenhum momento eu vou bater de frente de novo, em nenhum momento eu quero tirar dinheiro de vocês. Pelo contrário, felas, eu que entrei nesse PO, eu vou ter que resolver. Né, mãe? Se eu tivesse aí, você ia resolver com nós, ela não ia deixar fazer a casa, né? Que ela ia... Pô, mas sim, vai fazer a casa, blá, 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 blá. Mas como a gente colocou, já vamos correr atrás disso, vamos correr atrás de arrumar o Corolla também, né? Não fui eu que bati esse carro, mas o jeito eu correr atrás disso, né? Como a gente tem o canal, dá pra usar como parceria. Não vou ficar com o carro, não tem como ficar com o carro batido, o carro realmente foi batido. explicando também o motivo de eu ter adulterado a placa na foto de capa do último vídeo. Eu adulteriei pra não colonar meu carro, né? E vai ter vídeo gravando na filmaria, vou lá gravar como é meu carro, vou mostrar o documento, até mostro a placa pra vocês, vocês que estão junto, aí no meio do vídeo, que aí não tem como a pessoa safada vir querer zoar, né? No meio do vídeo, uma hora, meia hora de vídeo o cara tem um safado aí no meio, garanto que não tem, quem tá junto com a gente não é safado, então não vai zoar a gente. Então tamo junto, galera. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, quero a opinião de vocês, mano, vídeos curtos, vídeos longos, mas tô postando tudo que eu faço, velho, tudo, tudo. Então fideliza, felas. Um recadinho importante para a galera de Campinas, região, salto, essa região aí de Campinas, quinta-feira agora, dia 16 de maio, amanhã, né? Você que tá vendo esse vídeo, quarta-feira, dia 16 de maio, estarei presente nessa loja, nessa loja não, né? Na loja G7 Nutrição Esportiva, vou levar aí 14, azul bebê, blue bebê, quebrando tudo, vou tá lá, 6 horas da noite, até as 8, das 6 às 8 mais ou menos, é o tempo que demora, das 6 às 7 e meia, quero vocês presente, G7 Nutrição Esportiva, na Avenida Brasil 89, vou deixar o WhatsApp da galera pra você chamar, tamo junto, Toguro, curte o vídeo, é nóis.